O Vale do Paraíba chega a 81 casos de sarampo. Campos do Jordão confirmou hoje mais um diagnóstico positivo da doença, o segundo na cidade. A paciente é uma mulher de 49 anos que já está recuperada. E o hemonúcleo de Taubaté faz uma chamada especial para doação de sangue. A preocupação é com o feriado da Padroeira em 12 de outubro, quando aumenta a quantidade de turistas na região. Antes disso, tem o feriado do Padroeiro de Taubaté, data que vai fechar o serviço na sexta-feira, dia 4 de outubro, e no sábado, dia 5. Então aí, a importância para se programar para ajudar. Veja. Valdir doa sangue desde que serviu o exército há 12 anos. Já participou também de várias campanhas para ajudar amigos. Eu acho que é um gesto humanitário, solidariedade, amor ao próximo. E eu acredito que é uma coisa que dura tão pouco tempo, mas que com certeza salva muitas vidas. A primeira doação de Michele foi em 2009. Ficou alguns anos sem doar, até que a mãe adoeceu e precisou de sangue para fazer a cirurgia do coração. Sempre que eu posso, eu venho até o hemonúcleo e faço doação. E quando você sai daqui, você se sente como? Bem feliz. Depois eu recebo ainda um SMS dizendo que meu sangue está percorrendo na veia de alguém, aí eu fico mais feliz ainda. Por conta da proximidade do feriado da Padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, o hemonúcleo de Taubaté está fazendo um chamado especial. É estratégico esse pedido em virtude do número de pessoas que estão circulando na região, os romeiros que vêm para a Aparecida e os turistas também que podem vir, como é uma região turística, pode existir um aumento de demanda e a gente tem que estar preparado para isso. O processo todo da doação dura mais ou menos uma hora. O doador tem que passar por uma triagem. É uma entrevista sigilosa que é realizada com o doador, onde a gente vai avaliar os fatores de risco, tanto para o doador, para ele ser apto para doar, tanto para quem vai receber o sangue dele. Então é muito importante essa etapa no processo para a doação e é muito importante que eles sejam bem sinceros nessa entrevista, que é onde a gente vai avaliar ele para a doação. A meta do hemonúcleo é atingir 1.600 bolsas de sangue por mês. Tem até conseguido. Em média, passam por aqui 60 pessoas por dia, mas nem todas passam na triagem. Por isso, as doações sempre são necessárias. Para doar, é preciso levar um documento de identificação e, principalmente, estar bem de saúde. Pode doar pessoas de 16 a 69 anos, sendo que menores de 18 têm que vir acompanhado do pai, da mãe ou um tutor legal. E pessoas acima de 60 já têm que ter doado alguma vez na vida. Pessoas que sejam bem de saúde. Se estiver fazendo uso de medicamento, é importante informar. Alguns medicamentos podem impedir a doação. Quem tomou vacina, também é importante informar que tem um período, determinadas vacinas, podem impedir a doação durante um determinado período. E o básico seria isso. E olha, uma das principais necessidades é o sangue O negativo. As doações podem ser agendadas. O telefone está aí no seu vídeo, é o 0800 979 6049. E o Bande Cidade volta já já. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo. Será que o sol vai continuar esquentando ou vem chuva por aí? Já já eu te conto. 1.008.